Tá afim de comprar cons pra montar um time incrível no Ultimate Steam? Então compre as suas cons na IG Vault, o lugar mais rápido, barato e confiável. E utilize o código FULL pra ganhar 5% de desconto. Bora pro vídeo. E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal. No vídeo de hoje, vou falar aqui um pouco com vocês, cara, sobre o jogo aí da Copa do Mundo de 2018. Pra quem não sabe, toda Copa do Mundo, o FIFA sempre acaba lançando aí algo especial pra essa Copa do Mundo dentro do jogo. Ou às vezes lança um jogo separado. Eu já pesquisei várias informações sobre isso. Vou passar pra vocês aqui. Vamos dar uma olhada também em alguns conceitos que alguns designers fizeram por aí pelo mundo. De como que poderia ser esse jogo. Enfim, é basicamente aí um resumão do que que já tem, do que que já sabe sobre esse jogo, beleza? Se você gosta de vídeo de vídeo, deixa aquele seu like aí, por favor, que vai ajudar demais. Caso você não conheça o canal, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar demais também. E é nóis, beleza? Caso você queira comprar coins de FIFA e GVALT, o link também tá aqui embaixo na descrição. Enfim, bora pro vídeo aqui então. Eu vou falar mais aqui pra vocês sobre o jogo da Copa. Bom, basicamente é o seguinte, pessoal. Todo ano aí o FIFA acaba lançando algo especial pra Copa do Mundo, né? Desde a Copa de 98, eles lançam um jogo separado da Copa. Então, por exemplo, existiu o FIFA 10 e também existiu o FIFA Copa do Mundo 2010. Foram dois jogos diferentes. E nesse jogo especial do FIFA, é como se você só joga a Copa do Mundo mesmo. Então você tem todos os times licenciados, todos os jogadores licenciados. Enfim, tem várias coisas desse tipo. O jogo da Copa do Mundo de 2014 também foi bem legal. E o que todo mundo tá se perguntando é se no jogo de 2018, o jogo da Copa da Rússia, será uma DLC mesmo ou será um jogo separado. Pelo que eu vi aqui, eu vi vários jogadores diferentes falando várias coisas diferentes. Não se sabe ainda exatamente o que vai ser. Porém, é muito provável que lá pra maio eles lancem o jogo da Copa do Mundo do FIFA 18. Por que isso? Porque se dado o histórico desses jogos ou dessa DLC, porque você vai poder baixar ela só, você não vai precisar comprar um jogo novo, ele sempre lança mais ou menos lá pra maio. Esse ano também já vazaram algumas notícias do narrador espanhol, como se o Thiago Leif é espanhol, o cara que narra o game em espanhol lá pro FIFA. Ele já vazou aí uma informação que seria aí que o FIFA lançaria em fevereiro ou março. Mas eu já dei uma olhada, essa informação é muito pouco improvável de acontecer. A gente já praticamente acabou o fevereiro e é muito improvável que eles lancem esse jogo em março. Então, como eu disse pra vocês, provavelmente em maio aí, lá pra maio, final de abril, deve estar lançando aí pelo menos mais informações sobre o jogo. Até porque a Copa do Mundo é lá pra junho e julho. Enfim, vamos dar uma olhada aqui agora então nos projetos que podem aí acontecer, que podem ser o da Copa. Eu separei algumas imagens aqui, não tem várias imagens ainda, mas eu achei interessante e como seria aí caso houvesse realmente um jogo da Copa da Rússia de 2018. Beleza, olha só, esse aqui é o primeiro. Tem ali o Griezmann com o símbolo da Copa, né? O Griezmann que tá meio caidão assim ultimamente, não é mais aquele jogador principal que ele era antigamente. Mas enfim, também é um jogador importante, né? A França é uma das seleções mais importantes da Copa. Tem ali também o produto oficial embaixo. Tem ali, você pode abrir os pacotes, olha só, da Copa do Mundo 2018. Tem os times, é como se fosse o Ultimate Team mesmo da versão da Copa, né? Com os jogadores da seleção, olha lá, o Kane, com o Bandeira da Inglaterra, Messi, Neymar. Enfim, achei bem legal, achei irado, cara. É um conceito, né? Se fosse assim o jogo, acho que seria bem maneiro. Enfim, vamos pro próximo aqui então. Ó, o próximo já tá bem parecido com o FIFA 17. Não é com o FIFA 17, não, o FIFA 18. Já tá bem parecido mesmo, online aqui. É um conceito bem mais simples, né? Mas tem atrás o Neymar, aí o Cristiano Ronaldo. Enfim, achei maneiro, pessoal. Achei maneiro, mas esse é bem mais simples. Não é como se fosse um jogo mesmo separado aí pro FIFA, né? Beleza, vamos pro próximo aqui. O próximo é muito parecido com o do jogo do FIFA 14 da Copa do Mundo. Né? Aquela bandeira ali da Argentina em cima. É, você escolhe qual que é o seu país, né? Enfim, tem as coins, FIFA points e o record. É como se fosse mesmo a parte do Ultimate Team. Alguns pacotes especiais que o FIFA lança também. É tudo focado na Copa, cara. Eles tão, obviamente, ganhando mais dinheiro com a Copa. Engraçado que nesse protótipo aí também, esse design, aparecem os legendes da Copa, né? Olha só, throwback. É como se fosse uma cartinha especial da Copa 2002 do Ronaldo. Com 98 de overall. 99 de drible. Caraca, cara. Enfim, tem packs de 100k também. Mas, achei da hora. Achei da hora essa ideia de botar uns legendes da Copa também. Botar um Maradona naquele ano que ele fez gol de mão. Enfim, cara. Ó, esse é o outro. Outro mais simples aqui também. Tem. Esse é como se fosse um jogo separado pro jogo da Copa, né? Então aparece aqui. De Footman Team. É... Os desafios. Você achar partidas. Basicamente, você pode aí jogar a Copa realmente com tudo. 100% licenciado. E todos os jogadores atualizados. É... Eles adicionam alguns modos no Ultimate Team também. Enfim, cara. O que eu mais gostei aqui. As ideias mais legais que eu achei aqui foram realmente aquelas de botar alguns legendes da Copa. Então, por exemplo, o Zidane da Copa de 98. O Ronaldo da Copa de 2002. Enfim, tem um milhão de jogadores importantes que poderiam ser aí da Copa. Eu acharia fenomenal, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários também o que você acha que vai ser. Eu já dei aí praticamente a informação de que será uma DLC. Muito provavelmente não será grátis, tá? Eu já vi alguns lugares falando que será grátis, mas eu duvido muito. A EA não vai deixar isso de graça de jeito nenhum. Mas, basicamente, lançará aí pra PS4, Xbox One e PC, beleza? Lá pra maio. Se eu tiver errado, eu garanto aqui e faço um vídeo. Por exemplo, caso lance em março mesmo. Igual aquela informação vazada do narrador lá espanhol. Caso realmente saia em março, aí eu faço um vídeo aqui desculpando. E aí falo, trazendo todas as novidades. Então, caso você não seja inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, beleza? Tamo junto então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.